E 90 candidatos a deputado estadual foram apresentados no segundo dia de programa eleitoral gratuito, veiculado nesta quarta, dia 20 de agosto. Quem iniciou a propaganda eleitoral foi o PSD, com 2 minutos e 1 segundo, com 8 candidatos. Entre eles, Janaína Riva, que é filha do candidato ao governo de Mato Grosso, José Riva. Em seguida, veio a coligação Amor a Nossa Gente 2, em 6 minutos e 24, e trouxe 45 postulantes das 5 siglas que compõem a chapa. Entre eles, alguns que tentam a reeleição, como Adermir Brunetto, do PT, Romualdo Júnior, do PMDB, Emanuel Pinheiro e Nininho, ambos do PR. Com 1 minuto e 36 segundos, a chapa Coragem e Atitude para Mudar 3, com 5 siglas, apresentou 6 candidatos. Enquanto que a Coragem e Atitude para Mudar 4, formada pelo PP e o PSB, teve 2 minutos e 30, e 7 postulantes. Já a Coragem e Atitude para Mudar 2, com 1 minuto e 26 segundos, mostrou 5 postulantes de 3 partidos. O PTB não apresentou os candidatos que disputam a Assembleia Legislativa. Avança Mato Grosso, com 1 minuto e 17 segundos, mostrou 6 postulantes. O PSOL teve 49 segundos para apresentar 4 candidatos. E por último, foi a vez da chapa Coragem e Atitude para Mudar 5, com 9 candidatos. E teve 3 minutos e 5 segundos. Entre os destaques dessa coligação, está o ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, e os deputados que tentam reeleição, como Guilherme Maluf e Carlos Avalone, todos do PSDB.